Olá, gente! Vamos aqui para uma parte desse retrato, nessa videoaula aqui para os alunos aí do curso online de retrato preto e branco e grafite. Você que tem interesse aí, se inscrever, só mandar mensagem aí, que assim que visualizar, entrar em contato com vocês. Desde já, um forte abraço para minha aluna Ana, do Paraná, e a você aí que assiste aí, que está inscrito no meu canal. Forte abraço, estamos juntos. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos usar os lápis, certo? Vamos lá. Vamos usar o 2B e depois o 3B, vamos usar também o 8B. Deixa eu só pegar aqui. O 6B também, vamos usar o 6B. Pronto, isso aí. Aqui é o 6B. Vou preparar aqui o 8B, para a gente dar uma escurecida nesse olho. Pronto, vamos usar o 4B. Pronto, vamos usar o 6B. Pronto, vamos usar o 7B. Vamos usar o 7B. agora nesse olho aqui, ficou muito bem, ó. Amém. 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 Ô, Duda. A gente pega o 8B e a gente vai, ó, escurecendo a bolinha do olho. Não precisa fazer a menina dos olhos, porque tá todo preto essa imagem aqui, ó. Então não precisa fazer, entendeu? Escurece todinho pra ficar semelhante a essa referência aí a qual a gente tá fazendo. Então fica pretinho, como vocês estão vendo, né? Aí agora vamos dar uma camada bacana aqui na nossa sobrancelha, ó, com 3B. Tchau. 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 Aí agora Vamos pegar o 2B E vamos fazer uma camadazinha Sombrando E vamos fazer uma camada E vamos fazer uma camada E vamos fazer uma camada E aí a gente vai escurecendo Só que pegar um papel higiênico aqui Um guardanapo Não A gente não vai pegar esse guardanapo não A gente vai Dar segmento aqui Fazer esses cílios aqui dos olhos aqui com O 2B Depois a gente escurece Depois a gente escurece Com o 6B O 8B Certo? Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí Amém. 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 Vamos agora fazer desse outro aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.